Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de provadores na loja Rennes e olha o look que eu já estou vestindo lindo, essa jacket teddy ela é estilo uma jaqueta de couro a mesma modelagem assim né, que é mais acinturada que transpassa aqui o zíper, tem botãozinho aqui tem zíper, deixa eu ver como que ela é por dentro por dentro ela é do mesmo acabamento que aqui ó nas laterais, que parece um suede ele é bem quentinho e tem a cava deslocada aqui deixa eu ver que tamanho que eu estou eu estou com um M, ele custa R$3,79 meio salgadinho né, mas ele é grossinho também aí eu combinei com uma calça estilo montaria, que é do mesmo material, um suede aí achei tão gostosinha bem confortável ela é estilo alegre assim, mas ela tem zíper invisível aqui na lateral um botãozinho por dentro cintura alta, meu umbigo está para baixo do coste vem bem justinha na perna, ela fica bem skinny aí eu combinei com o meu contorno tratorado achei que vestiu super bem ó no popô tem esses frisos aqui na frente, o que deixa ela bem justinha achei bem confortável, não é aquela calça que fica descendo eu estou com a M, eu acho também estou com a M, o valor dela é R$1,39 vestiu certinho na cintura, não ficou sobrando adorei, e aí vocês gostaram desse lookinho? ah, esqueci de falar, aqui por baixo eu estou com uma basiquinha preta em gola verde, algodão bem basiquinha, assim, estilo t-shirt, sabe? manga comprida porque essas jaquetas e casacos são bem quentes então por baixo é só uma basiquinha simples mais um casaco tédio, né gente? não adianta, as lojas estão rechadas com essa tendência e olha esse aqui, só que esse é mais comprido, ó então esse daqui é para quem vai viajar para um lugar frio para Amado, para fora do país, assim, eu acho que ele aguenta bem o frio olha ele é forrado por dentro, né? acho que forra é poliéster, com certeza por fora também deve ser ele é bem confortável, bem macio tem bolsinho tem botões que fecham já dá para fechar aqui, deixar ele fechadinho olha lá atrás, que lindo eu estou aqui com o P e ele é 319 só guardinho também, né? aqui é casaco aí eu combinei com a mesma basiquinha que eu estava por baixo do verde aí eu coloquei essa calça de tricô, que eu achei linda ela também é estampa pedepol e ela é um tricô bem gostosinho eu estou capê e serve assim muito bem, ó não está apertado, não está muito folgado e 179 o valor dela ela tem elástico aqui ela não é tão comprida, ó estou de cuturno, ela pega o mocinho do pé daria também para usar ela com outras combinações, né? várias outras uma camisa um tricô maiorzão preto um tenizinho também uma bota aquelas estilo meia também ficaria mais elegante, mais fino mas eu adorei, assim, ó queria mesmo estar com ele lá em Nova York combinaria super dica aí para quem vai viajar também gostaram desse lookinho, meninas? vão vestir na tendência dos casacos TED? estou pensando, hein? e mais um casaco lindo olha esse casaco, essa jaqueta Puffet ela é bem grossinha e o melhor de tudo, gente ela é dupla face, dá para usar dos dois lados, ó ela tem bolsa aqui do lado de dentro também e o preto parece um plastificado não é couro é um... ah, tipo um plastificado brilhoso e dentro desse lado é uma oncinha que é uma oncinha rica, né? é uma oncinha bonita não é aquela oncinha prega a estampa dela é bonita com tons bonitos que é preto, marrom e bege estou com a mesma vasiquinha de baixo acho que tem de falar nos outros, né? essa vasiquinha, acho que é 59 reais estou com a pena aí, homem, essa jaqueta muito linda deixa eu ver o tamanho que ela é essa que eu estou vestindo é a EME e ela está sem preço, gente mas eu vou ver no site vou deixar aqui para vocês vou deixar todos os links das peças que tiveram disponíveis do site e com o nosso cupom de desconto que é sempre a partir de 150 reais em compras você ganha 10% de desconto frete grátis às vezes a promoção muda esse dia estava até 25% off acima de 399 reais em compras então fiquem ligadinhas sempre que tiver descontos maiores eu aviso lá no meu Instagram e no meu grupo de promoções que eu também vou colocar o link aqui embaixo então, entra lá e aí eu combinei essa jaqueta com essa calça tá na moda de novo, né, gente? tá o do velô do cotelê não sei, ele vai e volta, né? é um tom de marrom, né? que o marrom é o novo preto aí da estação como a gente já sabe ela é tipo aquelas... eu acho que é cutbut que fala, né? pra usar a própria comota, ó tô com o meu coturno aqui ficou certinho eu tô com a 40 e ela custou uns 5,9 eu peguei a 40 porque eu achei ela com forma bem pequenininha e deu certinho só que a cintura dela não é alta ó, meu umbigo tá aqui tá abaixo do umbigo então é uma cintura intermediária como as cinturas estão baixando, né? essa já é a cintura mais baixa atrás dela vestiu bem tem bolso aqui também tem bolso é zíper e batom normal fechamento dela adorei esse casaco e esse casaco aqui, gente com uma calça de couro preta também ia ficar, ó perfeito ah, eu vou virar do seu lado pra vocês verem também do lado preto ó, tem que acerra aqui ficar no animal print sem... sem... com muita força mas de leve, ó fica só o detalhezinho dentro da gola e aqui por dentro da manga ó, e o bolso funcional aqui também aí, gostaram? olha aí, meninas mais uma jaqueta tédio agora no off-white minha renite que lute que eu já tô espiando aqui essa aqui é um pouquinho diferente, ó ela tem os detalhes em couro eco marrom zíper ó, aqui por dentro também ela é forradinha aquele mesmo forro de blazer aqui tem essa gola maiorzinha e ela tem uma fivela aqui, ó bem linda aqui na gola gostei desse detalhe também bem quentinho stone off-white deixa eu mostrar atrás aí eu tô com a mesma calça do outro look que ela é de velô do Cotele marrom e aqui por baixo eu coloquei uma outra blusinha aquelas da Renner que tem todo ano canelada bem gostosa de poliamida só que essa aqui é GG não tinha menor ela é R$79 vou colocar o preço aqui embaixo os links pra vocês essa jaqueta tá R$379 também e eu estou com a e eu estou com a M gostei também e aí gostaram? meninas, contem aqui pra mim qual o casaco Teddy que vocês mais gostaram o verde primeiro que é parecido com com uma jaqueta de couro mas uma modelagem o grandão comprido o caramelo ou esse aqui off-white ai não sei tô na dúvida eu gostei daquele verde porque a modelagem é diferente porque a maioria é daqueles grandões então gostei do verde por causa disso a modelagem é diferente agora mais um lookinho esse bem basiquinho é um chitinho de tricô canelado no cinza na verdade é um cinza um chumbo off-white preto o que eu gostei dele é que o preto é bem nessa região aqui que eu sempre gosto de disfarçar que é o quadril que é a região mais que é a região mais larga do meu corpo então eu gostei muito ó ele disfarça essa região ó ficou bem lindo vestiu super bem eu tô com o M e ele custou um 7,9 a manga dele é 7,8 ó ele tem uma fenda aqui coloquei com meu mule mas não sei se eu gostei muito dele com mule eu acho que ele com um tênisinho branco ele ia ficar mais bonito ia ficar mais estilosinho sabe mas fica a dica né pra quem gostar vocês sabem que eu adoro esse estilo de vestido eu acho prático né você colocou tá pronto achei bem lindo e aí vocês gostaram pra ser um pouquinho dos casacos gente já tô indo embora esqueci de gravar o final do vídeo então eu quero falar pra vocês que o meu preferido foi aquele tédio primeiro que provei o verde que eu achei a modelagem bem diferente e aquele puffet de onça achei lindo que ele é dupla face sabe acho que são peças assim que valeria a pena no inverno aquele tédio achei lindo aquele comprido também caramelo mas eu acho assim que aqui na região que eu moro não faz muito frio e como eu vou lá pra minha mãe também em rondônia fico normalmente uns 30 40 dias pra lá no inverno então eu acho que eu usaria pouco mas se fosse viajar pra um lugar de frio gramado pra neve com certeza eu compraria porque ele é quentinho e muito estiloso conta aqui pra mim nos comentários qual foi a sua preferida se você gostou do vídeo dos looks dê um clique compartilha com uma amiga que também gosta desse tipo de conteúdo vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo nosso cupom de desconto que sempre é 10% em compras a partir de 150 reais e se mudar o cupom pra melhor 20, 25 eu aviso lá no meu Instagram e no meu grupo de promoções então me siga nas minhas redes sociais pra não ficar por fora de nenhum descontinho beijo e até o próximo e no meu grupo de promoções 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 e no meu grupo de promoções